Jair Bolsonaro se aproxima do desespero político, da queda da sua popularidade, do fracionamento da sua base política, por todos os lados. Como vocês noticiaram hoje no Brasil 247, a popularidade baixou, o apoio ao governo baixou nos níveis de ótimo e bom para menos de 30% pela primeira vez em várias pesquisas e começa a haver também uma espécie de dúvida, fracionamento, junto aos setores, vamos dizer assim, engenheirados e as providências que o presidente Jair Bolsonaro tem tomado em relação à privatização ou não dos estatais, intervenção ou não na Petrobras, e isso parece que vem desagradando os setores que são bolsonaristas de primeira hora, especialmente os setores aqui da chamada Avenida Faria Lima, do capital financeiro, e da mídia que segue esse capital financeiro como cães disciplinados. É isso que está acontecendo, Bolsonaro se desespera e se destempera mais ainda diante de qualquer questionamento. O nível de tolerância de Bolsonaro baixou ainda mais nos últimos tempos, significa um esgotamento disso. Também pode ser verificado esse esgotamento dessa sua reserva emocional e política que se desgasta rapidamente e ameaça torná-lo naquilo que o ex-deputado e ex-ministro Aldo Rebelo definiu como sendo um candidato fraco para as próximas eleições. Repito, um candidato fraco para as próximas eleições, ao contrário do conhecimento convencional que era mantido até agora, de que ele já estava no segundo turno e de que ele não teria adversário na direita e talvez até pudesse vencer no primeiro turno, chegou-se a especular isso, hoje começa a ter dúvidas se ele tem condições de realmente manter sua popularidade até o final. Até o final da hora da disputa. Só para encerrar, a última coisa que eu queria falar é um outro dado, são as vacilações em relação a pronunciamentos. O Comitê Central do Palácio do Planalto se reúne o tempo todo para decidir se vai falar a nação, se Bolsonaro vai falar a nação, o que vai falar e quais são as consequências disso. Se vale mais a pena um pronunciamento corajoso para tentar reverter a situação de sangria desatada ou se é melhor não se expor ao panelaço, mais uma vez. Abertura do Palácio do Planalto